Salve galerinha Naruto, tranquilo com grilo aqui quem fala Mad Max e hoje eu to aqui meio que existindo, tá ligado? Eu to bem, eu to bem desistindo, não desistindo não, eu to desanimado com algumas situações aqui que ta acontecendo, tá ligado? Muita gente pediu, ô Mad, grava BDS, grava GGN e tal, isso aqui, então, por que que eu não gravo atualmente? Porque é isso que acontece, tá ligado? É isso, é padrão, é normal, a gente tá aqui na BDS do servidor, então não tem aquela divisão de level, muita gente aí tá no level 60, 70, 65, entendeu? E aqui eu tô gravando nos 53, barra 54, tô quase chegando lá nos 54, então, fica essa coisa assim, entendeu? Fica essa surra aqui, tá ligado? Isso aqui já era previsto, tá previsto, é normal, é padrão, porque, como eu falei, eu estou de olho aí na BDS InterServe, não na BDS do servidor O que me interessa aqui não é o ranking do servidor em si, mas na futura BDS que nós teremos, que será a InterServe E aí sim, talvez a gente dê uma brincadinha melhor, talvez a gente consiga fazer a nossa compa e brilhar Mas não é sobre isso que eu vim falar, enquanto eu vou rolando aí a luta de fundo, eu vou deixar no alto aqui mesmo Vou bater um papo com vocês aqui, vocês estão vendo que eu tô com a câmera com um ângulo diferente, né? Porque ela deu um bug ali onde ela tava Eu não sei se pegou sol aqui, quando eu fui domingo, quando eu fui pra igreja Deve ter ficado aberto aqui, esse treco aqui deve ter ficado arrastado pra cá Então, só deve ter pego no computador, esquentou muito a entrada USB E aí, porque esquentou, o bicho deu um certo bug aí, e aí fiquei dois dias tentando resolver Até que eu encontrei um cantinho aqui, que ela funciona, e até melhorei um pouco o ângulo de visão Porque eu olhava pra cá, que aqui é o meu monitorzinho, onde fica o chat, onde fica o meu OBS Aqui eu fico jogando, então quando eu quero conversar com vocês, eu só olhava pra câmera aqui Então pra mim ficou mais fácil, mais melhor de bom, como diria o caboclo E assim, eu vim falar, fazer um vídeo meio que sem indicação mesmo Por quê? Porque esses dias eu tô meio desanimado, tá ligado? Tô meio desanimado, com o jogo, não com o jogo em si, não com a conta Não vou parar de jogar, que isso, muito pelo contrário Algumas situações internas, problemas pessoais mesmo Tão meio que me desanimando, me tirando ideias, eu tô sem foco Aí meu filho fica gritando ali, eu vou até, eu já tá capando Ei, é o barulho aí, pô! Entendeu? Eu quero gravar, ele não deixa eu gravar, tá ligado? Ele fica falando alto, que nem um macaco Mas assim, ele é uma coisa já do canal, tá ligado? Então, tipo, é normal Quem assiste os vídeos antigos aí Sabe que vídeo sem grito, sem o meu filho, não é meu vídeo, entendeu? É sem o mini-médio, não é médio Basicamente Então eu não me importo muito com ele gritando Mas aí quando tá todo mundo em casa falando alto, discutindo sobre problemas familiares E aí eu não tenho uma privacidade pra gravar vídeo Fica um pouco mais chato de gravar Fica um pouco mais tenso de fazer vídeos divertidos pra vocês Isso meio que tem que tirar um pouco do meu ânimo, assim De gravar vídeos pra vocês Não é a família em si, mas é uma série de situações Que tá acontecendo, problemas pessoais Falta de dinheiro Tanto que aqui o governo, agora que liberou um pouquinho aí Os passos pra galera trabalhar Meu pai faz Uber, né? Pra quem não sabe Então tá começando Agora que ele tá começando a ganhar, de fato Um dinheirinho aí de boa Ele começando a se soltar Hoje ele ficou de vontade aqui Aí tem minha mãe também Que trabalha com escritório de contabilidade aqui Então Gravar vídeos assim Em um ambiente muito aberto Onde tudo aqui Se alguém pegar o silence lá no vídeo Isso me deixa um pouco chateado De gravar porque eu não tenho privacidade Isso também tira um pouco a minha ideia Porque eu começo com uma ideia Aí vem alguém que pergunta alguma coisa Meu filho pede comida Minha mãe fala alto Meu pai chega pedindo, entendeu? Então é um pouquinho mais Não é constrangedor Mas isso tira o foco E aí as lives na Twitch também Ah lá na Twitch, tipo É de boa com meus pais chegando aqui Todo mundo sabe que meus pais chegaram É evidente Mas a gente tá em live Então não vai ter um... Entendeu? Não tem problema Acontece ao vivo e assim mesmo Quem sabe faz ao vivo Como diria Faustão Mas em vídeo eu gosto mais Daquela privacidade De falar um pouco mais alto De me divertir De explicar as coisas E ter uma concentração Pra sair um vídeo decente Então por isso É motivo dessa semana Não ter saído muitos vídeos E também eu não gravei tanto Justamente porque Eu não tô tanto no joguinho Não tô no Naruto Online atualmente Porque isso requer um pouco de atenção E como eu sou um pouco Não perfeccionista Vá É Eu sou um pouco exigente Nessa parte Nessa parte Tá ligado? Então eu não gosto de fazer vídeo De qualquer jeito E não me deixa feliz Fazer vídeo de qualquer jeito Então eu não quero fazer um trabalho De qualquer jeito pra vocês E também Eu tô muito focado No joguinho Genshin Impact Todo mundo sabe Que eu tô jogando Quem de vez em quando Entra aí no Discord Me vê jogando lá o Genshin E se eu perder essa última Vou ser expulso do campo Beleza? Me encataram Vou ser expulso do campo agora É ó Então tipo É Eu tô jogando Genshin Impact E eu quero gravar Esse jogo Pro canal Então eu tenho umas Gameplay separadas Só que Genshin É um pouco mais Mais hardcore Do que o Naruto Apesar de ter Uma jogabilidade boa O conteúdo dele É um pouco mais complicado Pra eu aprender Porque eu sou velho Então eu tenho que admitir Que eu tô um pouquinho velho já E tô aprendendo O joguinho Mas aquilo que eu aprendi Eu quero trazer pra galera Que também tá na mesma situação Que eu Então Eu não conheço tanto do jogo Eu acompanho muito A gente que tá assistindo E a maioria que grava Esse jogo É tipo Ou é muito Cache Ou já tá muito Avançado no jogo E eu tô no comecinho Agora que eu comecei Minha vida no Genshin Impact Então eu quero gravar Essa Essa Gameplay diferencial Pra vocês Que estão começando E eu também quero Fazer um conteúdo extra Pro canal Porque eu não quero Ficar somente no Naruto Então Ontem eu fiquei Fufocado Além do fato De ter Caído a internet Ontem à noite Né Eu fiquei muito Interagido 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 No Genshin Eu fiquei Hoje o dia todo Ontem o dia todo E aí Eu meio que Tô sem criatividade Pro Naruto Porque eu tô envolvido No Genshin Impact Então eu peço desculpas A vocês Que ficaram esperando lives Ficaram esperando vídeo Então Né Não se preocupem Nós temos que fazer Umas coisas pro canal Então Tudo isso envolve Uma falta de criatividade Na minha parte Tá Eu tô com um bloqueio criativo De verdade Eu tinha um monte de ideias Que agora sumiram E aí Quando some as coisas A gente começa a ver A decadência O declínio De certos resultados E a gente dá um desânimo Então eu fiquei meio Abatido com isso Beleza Então espero que seja A compreensão de vocês Mais uma vez Desculpa Me perdoem Eu prometi que ia ter Quarta-feira agora E aí ia ter os emotes E aí ia ter os benefícios Pra vocês Mas eu não tô conseguindo Realmente lidar Com toda essa situação É E aí eu fujo Tá ligado Eu fujo Meu refúgio agora Por enquanto É o Genshin Impact Porque o Naruto Tá me cansando Porque o Naruto É a mesma rotina De sempre E agora o Genshin Também tá começando A ficar um pouco Mais embaçado Então eu me concentro Um pouco mais No Genshin Tentando melhorar Minha conta lá E etc No mais Essa semana A gente vai bater vídeo Normalmente Beleza Eu já vou voltar A fazer vídeo Só preciso agora Retomar meu horário Porque eu Como eu tô dormindo Bem mais tarde Tô acordando mais tarde Também Mas essa semana Amanhã já é Quarta-feira Então já vai dar Pra fazer Tentar reorganizar um pouquinho Botar o que tava antes E uma coisa Que eu quero pedir pra vocês Eu não Esperar um pouquinho Vai ter gameplay Diferenciado Vai ter os gameplays Aí no No canal Na Twitch Nas lives Eu quero trazer Os jogos De De Jogos antigos De emulador Pra galera Se divertir um pouquinho Com o Metazug Mas me falta controle Não me falta o cache Falando em cache Amanhã Amanhã sai o sorteio Dois mensais Beleza Lá na Twitch TV Vai sair lá De uma hora Mais ou menos Vou fazer o sorteio lá São os dois últimos sorteios Que tá faltando Então preciso dar Conta pra vocês E É isso Beleza Então o vídeo Sem edição mesmo Sem muita enrolação E a gente Se vê amanhã Na live Pra tratar de sistemas Beleza E é isso Falou Bem longe Uhum Tá Tá